Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, é sempre bom estar aqui com você. Obrigado pela oportunidade de estar em sua casa, conversando com você e com sua família todos os dias. Lembrando que seis da manhã nós temos um vídeo dificílimo de fazer todos os dias e vocês têm realmente acompanhado. Parabéns a você. Esse mês mais de 10 mil novos inscritos no canal, graças a você que está compartilhando, fazendo tudo isso. Então é muito bom estar aqui com você. Hoje o assunto mais importante será esse, guarda lulista, o temor possível da criação da Guarda Nacional. Esse vai ser o ponto principal do nosso vídeo de hoje, vai ser no final. Vamos fazer um giro de notícia bem rapidinho, pincelado do que está acontecendo e também falar do fotógrafo na CPMI do dia 8. Vou mostrar aqui um vídeo com o Eduardo Bolsonaro questionando o fotógrafo. Então basicamente vão ser três assuntos aí, dois assuntos específicos, um giro de notícia e a gente termina. Então vamos lá. Hoje a gente vai ficar aqui uns 20 minutos, 22 no máximo. Hoje eu acho que eu acerto, hein? Tá bom? Eu acho que hoje a gente acerta. Quem é que está aqui no nosso canal e você é contra uma criação da guarda nacional? Você que é contra uma criação da guarda lulista, coloca um. Se você é a favor da criação da guarda lulista, coloca dois. E nós, obviamente, vamos explicar para você isso aí até o final. Então se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, vamos chegar a 10 mil joinhas? Olha, quando a gente fala aqui, dá o seu joinha, um montão de gente começa a dar o joinha. Quer dizer, você lembra e dá. Por isso tem que falar todo dia. Então dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, grupo do Telegram. Vou dar cinco minutinhos aí para você compartilhar, tá bom? Então preparado? Pega ali, clica, joga em grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, Facebook. Joga em todos os lados para que entendam o que é a guarda lulista. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito obrigado por compartilhar esse vídeo. Não esqueça, se você quiser se tornar membro do canal, temos o clube de membro aí para todo mundo. E será muito interessante, bom que você se torne aí. Vamos entrar direto aqui no assunto. Então vamos começar com o vídeo aqui do Eduardo Bolsonaro questionando o fotógrafo. Quem é que está aqui e você viu? Você assistiu a CPMI quando o fotógrafo estava sendo questionado. Vai ali, bota ali. Eu assisti. Bota aí no comentário. Vamos lá. Fotos. Eu deletei. Ele veio mandando eu deletar naquela tom de ameaça, ameaçando e tal. Aí ele falou apaga, apaga, apaga. Eu mostrei a câmera, apaguei três fotos para convencê-lo e para eu poder... Ah, então não foram todas deletadas? Não, não, não. E ele se deu por satisfeito e... Se deu por satisfeito. E retornou. Aí me cumprimentou. Ele se deu por satisfeito. Perfeito. E vossa senhoria disse que mesmo temendo pela sua vida, o senhor acabou retornando depois, né? Dá para ver que sai da cena e depois retorna. Mesmo temendo pela sua vida, continuou fotografando aquelas pessoas ali. Naquele momento, naqueles três minutos, eu fiquei por ali. Depois eu percebi que realmente era muito complicado e inseguro eu estar ali. Não volto mais. E uma pergunta. Pessoal, você acha que esse fotógrafo, ele... Você acha que ele estava simplesmente fotografando? Ele era uma pessoa ali fazendo somente um trabalho de jornalista? Ou você acha que tem caroço nesse angú? A opinião de cada um, né? Cada um tem a sua opinião. Você acha que é muito relevante a presença dele na CPMI? Ou você acha que... Não, o cara estava só fazendo o trabalho dele. E todo jornalista, quando está numa guerra, quando está nesse tipo de coisa, eles montam, fazem montagem, pedem para o soldado ficar assim, ficar aqui, tiram fotos, porque esse é o trabalho deles. Vai no comentário, diz isso para a gente aí. Aqui o Eduardo Bolsonaro, ele usa uma estratégia de interrogação, onde ele deixa a pessoa bem confortável e ele começa a falar coisas onde, quando você começa a pensar, você entende o que o Eduardo Bolsonaro está falando. Por exemplo, ele fala assim... Ah, então você estava com muito medo das pessoas, estava com medo pela sua vida e tudo, mas assim mesmo, com muito medo, você voltou e ficou andando ali. Entendeu a jogada? Quer dizer, você está com muito medo, mas você estava conversando com as pessoas, tirando fotos das pessoas, pessoas fazendo pose, você ficou ali mesmo. Porque quem tem medo, ele... É tipo um filme de terror, né? Não sei se você... Eu acho o filme de terror uma babaquice, né? Não curto filme de terror. Por exemplo, você está vendo uma cena de terror, aí todo mundo com medo, bota aquela música assim, bem medrosa, aí a menina decide correr para o meio do mato. Você fala assim, meu Deus do céu. Cara, se você está com medo, você nunca iria para o meio do mato. Nunca. Você nunca iria para aquele lado. Aí você fala, meu Deus, o que você está fazendo? Não vai para lá. Fica até engraçado, né? Mas é a mesma coisa. O cara com muito medo, o cara com um pavor total, e ele decide ficar ali, tomar foto com a galera, toma uma foto, faz uma pose, manda tomar de novo. Quer dizer, é mais ou menos o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Foram presas mais de 1.500 pessoas, cerca de 1.500 pessoas. O senhor foi preso? Não. Não, né? Como é que o senhor saiu ali do Palácio do Planalto? Foi escutado por alguém? Porque parece, de certa maneira, estranho, porque mesmo o braço direito de Flavudino, o secretário Capelli, que diz que caminhou pelas planas dos ministérios apontando quem seria preso ou não, várias pessoas foram presas, muito acima até daquelas que participaram dos atos. Foram presas pessoas que tinham autismo, outras que estavam passando por ali, enfim. Até ônibus que chegaram depois do dia 8, tem-se algumas notícias de que essas pessoas foram presas. No entanto, o senhor não foi preso. Como é que o senhor saiu ali do Palácio do Planalto? Em mais ou menos que horas? Eu saí, eu até anotei, eu saí às 16h50. Eu estava ali no Salão Leste, eu fiquei muito tempo ali no Salão Leste, porque não tinha muitas pessoas lá. Era o momento que eu ia para um canto, transmitia a foto, fiquei bastante tempo lá. Foi quando o momento que eu consegui descer. De fato, presidente, vale lembrar aqui também que o presado fotógrafo Adriano Machado, ele não foi preso, em que pese várias pessoas, como eu disse aqui, cerca de 1.500 delas foram presas. Vale lembrar também que essas imagens, elas foram... Ele fala a mesma coisa de novo, o engraçado é que 1.500 pessoas foram presas e ele não foi preso. O presado fotógrafo não foi preso. Ou seja, mais uma ironia, mais uma estratégia de interrogação, tipo, mostrando para todo mundo o absurdo, o absurdo. E eles não percebem. Eles não percebem que o que o Eduardo Bolsonaro está falando é que não faz o menor sentido do que ele está falando. Não cola. As coisas que estão acontecendo, o cara está ali tirando foto, dizendo que está com medo, mas está conversando com todo mundo. Todo mundo está sendo preso, mas ele não foi preso. Por que ele não foi preso? Porque tinha câmera, tinha um montão de gente com câmera ali. Ah, mas ele é um repórter. É, mas esse mesmo fotógrafo é aquele fotógrafo que foi usado no evento do Lula, né? É o mesmo fotógrafo que foi usado. Então você começa... Aí o Eduardo Bolsonaro vai jogando. ...das da CNN. Inclusive foram imagens que fizeram a pressão suficiente para essa CPMI aqui começar. Olha a importância da liberdade de imprensa. Faça aqui mais algumas ressalvos. ...de que o presado fotógrafo é realmente um fotógrafo de renome, fez a cobertura da posse presidencial do Lula, inclusive contando aqui com um post de Geraldo Alckmin. Entendeu? É um fotógrafo de renomado, um fotógrafo de nome. Ele fez a cobertura do Lula. Ele fez a cobertura da posse do Lula. Ou seja, olha só. O Alckmin. Aí ele fala um pouquinho do Alckmin, ó. ...de que o presado fotógrafo é realmente um fotógrafo de renome, e fez a cobertura da posse presidencial do Lula. Inclusive contando aqui com um post de Geraldo Alckmin, né? Falando aqui no Twitter, no dia da posse. Vamos ao trabalho. Reuters. Adriano Machado. Então parece ser uma pessoa muito bem relacionada. No entanto, quando essas imagens vazadas pela CNN vieram... Uma pessoa muito bem relacionada. Uma pessoa muito bem... Como é que a gente pode dizer? Parceiro? Companheiro? Uma pessoa muito amiga? Uma pessoa muito entrosada? Tá entendendo o que ele tava jogando aqui? Na tona, o Adriano acabou fechando o seu perfil. Algum motivo, Adriano, que o levou a fechar o perfil, etc? Sim. Quando começou aquela, se eu não me engano, no domingo, começou muito ataque pessoal nessa mensagem e tal. Aí eu segui o protocolo da empresa de fechar pra tentar diminuir aqueles ataques pessoais que haviam enviado pra mim. Esse foi o motivo. A Reuters considera um ataque também quando jornalistas como, por exemplo, o Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, mesmo sendo jornalistas e processados pelas suas opiniões, tem seu passaporte cancelado? Eu, senhor, não posso responder. O senhor tem notícia se a Abraje prestou alguma manifestação de pesar por esses jornalistas que estão no exterior, né? Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, Alan dos Santos, ou pedidos de prisão contra Osvaldo Estáquio? Não sei, senhor. Perfeito. Só pra lembrar, a Abraje fez aqui uma matéria falando de mais de 40 jornalistas que foram atacados desde domingo, né? Domingo, dia 8 de janeiro. Vossa senhoria foi agredido fisicamente? Fisicamente, não. Na verdade, ele veio com um taser. Uma pessoa veio com um taser ali? Tinha, tinha uma pessoa com um taser. E eu esquivava, esquivava, desci, aí não chegou a me atingir. Perfeito, senhor presidente. Só pra lembrar, a Abraje prestou uma manifestação quando, daquele caso da minha esposa, em que um jornalista se passou por um doente, contratou sessões virtuais com a minha esposa. Ele fala um pouco do que aconteceu com a esposa dele, né? A vergonha deles ter contratado um jornalista, se passado por um doente, pra espalhar a coisa do Eduardo Bolsonaro, etc. Pessoal, o que acontece? O que acontece é que a CPMI, como já falava pra você lá no começo do ano, quando a CPMI ia acontecer, eu já matei a jogada lá atrás. A charada já tinha sido batida lá atrás, se você segue meu canal. O que vai acontecer? Nós teremos dois relatórios. Um relatório da graminha ali, falando um montão de coisinhas pró-esquerda, e um relatório da direita. Um relatório oficial falando uma coisa, outro relatório extra-oficial falando outra coisa. Isso vai acontecer. Agora, as pessoas que dizem que vão acabar em pizza, essas pessoas não conseguem compreender. Infelizmente, a capacidade das pessoas entenderem que o jogo é muito mais complicado, a pessoa pensa que é uma coisa muito simples, né? Ele pensa que é A ou B. Então, é certo. A pessoa pensa que é uma vitória na CPMI se Lula e Dino for preso, é uma derrota na CPMI se Lula e Dino não forem presos. Isso é a cabeça das pessoas. Então, você que está no meu canal, você não pensa assim. Você tem o pé no chão, você é moderado, você é um cara que está balanceado, equilibrado. Então, você sabe que isso não tem nada a ver. Nós não estamos vendo nesse foco. A vitória da CPMI é se Lula e Dino for preso. Isso nunca foi o que nós saberemos que ia acontecer. Isso nunca iria acontecer, não vai acontecer. O que vai acontecer na CPMI é uma criação de uma nova narrativa para abrir a mente da população. A população que foi enganada pela Globo, assistindo o Globo 24 horas por dia, dizendo os atos antidemocráticos e etc. e tal. Muitas dessas pessoas irão abrir os olhos, irão ver o que realmente aconteceu. A CPMI está servindo para isso. Então, a vitória da CPMI é fazer com que grande parte da população comece a ver e questionar se o governo Lula foi ou não omisso. Isso é uma vitória. Agora, vai acabar em pizza. O cara que diz que vai acabar em pizza é porque ele botou uma expectativa totalmente irreal do que realmente vai acontecer. Vamos ao giro de notícia e aí a gente volta com a guarda lulista. O terror, o temor da criação da guarda nacional. Vamos lá. Olha a diferença. O Lula e o Bolsonaro bateram recorde. Aqui eu tenho que dizer, o Lula também bate régua. Pessoal, não é tão ruim assim como você fala. O Lula também bate régua. Diferença. Ibovesta atinge recorde histórico de fechamento aos 129 mil pontos. Ibovesta bate recorde. Fecha aos 116 mil pontos na maior sequência de quedas em quase 40 anos. Quer dizer, o Lula bate o recorde para baixo e o Bolsonaro bate o recorde para cima. E aí, pessoal, como é que está a gasolina? Aumentou? O Lula, ele fez uma estratégia. A estratégia é o movimento de idiotizar a população. O Lula, através de uma canetada, abaixou o preço da gasolina, abaixou o preço de combustível, abaixou o preço geral. Aí o que acontece? O Lula começou a comprar produto mais caro do que ele vendia. Imagina você indo para uma loja e a loja está vendendo mais barato do que eles compram. Quer dizer, a loja compra no atacado por um real e te vende por 50 centavos. Basicamente o que o Lula estava fazendo. Então, começou a ficar insustentável. Aonde? Muitas refinarias estavam tendo problemas. Porque, poxa, a refinaria não tem problema nenhum. Vendia. Mas aí os postos de gasolina começaram a ter problemas, né? Está todo mundo tendo problema. Começou a faltar diesel. Aí começou a faltar o diesel em um estado, dois estados, três estados. Aí o Lula teve que tirar a canetada dele e deixar a gasolina aumentar. E agora a gasolina, de uma porrada só, aumentou não sei quantos porcentos. Vai 16%. E aí não sei quantos porcentos de diesel. Ou seja, foi lá para a Lula. Porque é insustentável essa jogada populista do Lula. E quem paga é o povo. E o que a gente tem que continuar o nosso hashtag? Desfazendo o L. Vamos desfazer o L, galera. Quem votou aí, começa a desfazer o L. MPF pede que investigação sobre joias de Bolsonaro vá ao STF. É aquele problema, né? O povo brasileiro já está desconfiado desse tipo de investigação. Se você leva essa investigação para o STF, aí até aquele que tinha um pouquinho de desconfiança não confia mais nunca mais. Por quê? Porque não tem nada a ver com o STF. Ele não tem foro privilegiado. Ele não é presidente, não é político, não é senador, não é deputado. Então ele tem que ser julgado por uma instância inferior. Flávio Dino chama candidatos da direita de radical de monstros. O Flávio Dino é um radical de esquerda. O Flávio Dino é um monstro. E ele se olha no espelho. Porque é aquela coisa, né? Você, ele diz o que ele está vendo num espelho. Ele chama as pessoas de monstro porque ele é um monstro. Ele chama as pessoas de radical porque ele é um radical. O sonho do Flávio Dino é ele entrar no STF e se tornar o Alexandre de Moraes 2.0. Ele quer ser tão autoritário quanto Alexandre de Moraes. Seria uma disputa para ver quem consegue ser mais autoritário. Quem consegue rasgar mais a Constituição. Quem consegue prender mais. Quem consegue fazer mais essas cagadas. Então é isso que ele quer. O Dino, na minha opinião, é um fascista. Apagão atingiu pelo menos 25 estados do país e distrito federal. O Lula apagão. O governo Lula nem para isso serve. Governo Lula agora passando por apagão governo Lula. Governo Lula aumenta a gasolina. Governo Lula aumenta a inflação. Governo Lula prejudica o Brasil na visão internacional. Governo Lula só faz besteira. Governo Lula cria um rombo. Um rombo no Brasil. E agora apagão governo Lula. Tudo de ruim acontecendo no governo Lula. Vamos lá. Sum Real e Bovesa têm maior série negativa em 40 anos. Esperado. Presidente da CPMI aciona morais para resolver impasse das imagens do Ministério da Justiça. Isso aqui é inacreditável. Em vez do pessoal ali da CPMI simplesmente mandar uma ordem de busca e apreensão e pegar as imagens à força, dar uma ordem, sei lá, de prisão ao ministro Flávio Dino por obstruir, né, obstrução de justiça, eles ficam conversando, indo para o STF. Então agora o Alexandre de Moraes, a CPMI, entra em ação com o Alexandre de Moraes para que o Alexandre de Moraes vá para cima do Dino. O que você acha? Você acha que o Alexandre de Moraes e o Dino são amigos? Ou você acha que aí o pau vai começar a comer? Porque eu mostrei para vocês um vídeo, não sei se vocês assistiram, se não assistiu, assista. Um vídeo que está no título assim, falando, na capa está falando, farsa. Você tem que assistir aquele vídeo que nós falamos do que realmente está acontecendo, né? O próprio cara do Partido Comunista mostrou tudo. Você tem que assistir aquele vídeo se você não assistiu ainda. Então é isso aí. Eu acho que isso aí já começou a briga. A esquerda começa a se preparar porque o Alexandre de Moraes vai apontar o canhão para eles. E eu acho que essa briga já começou. É bem capaz do Alexandre de Moraes forçar que o Flávio Dino venha realmente entregar todas as imagens. O temor do exército com a criação da Guarda Nacional. O modelo foi proposto pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, em reação aos atentados ocorridos no dia 8. Exército teme criação de Guarda Nacional de Flávio Dino. Novo grupo de segurança assumiria parte das funções das Forças Armadas. Vamos entender aqui porque tem uma matéria que a gente vai falar sobre isso. Que, no caso, é o assunto principal de hoje. Vamos ver aqui. É o assunto principal de hoje. Vamos olhar na... A fonte vai ser a matéria... É... Sociedade Militar. Generais estão com medo da Guarda Lulista. Guarda Nacional selaria a perda de influência dos militares. Segundo o noticiado ontem pela revista Veja, fontes anônimas oriundas das Forças Armadas Brasileiras, possivelmente generais do exército, estariam manifestando preocupação em relação à criação de nova Força de Segurança, a Guarda Nacional, ou seja, a Guarda Lulista. Seria um modelo representado à união de diversas Forças de Segurança para a proteção de prédios públicos. O temor das altas patentes militares estaria menos ligado a algum suposto esvaziamento de atribuições do que ao alijamento do dissento de poder. É preciso lembrar que é o exército, por intermédio dos gabinetes de segurança institucional, que faz a defesa da esplanada dos ministérios. A Guarda Lulista representaria, na prática significativa, perda de influência de militares sobre os atores políticos em Brasília. Em entrevista exclusiva a veículos da empresa Brasil de Comunicação, em 25 de julho em Brasília, o ministro da Justiça Flávio Dino disse que a proposta da criação da nova Corporação Federal foi um pedido do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva e deve substituir a Força Nacional de Segurança. O ministro descartou qualquer ideia de federalização de segurança pública no Distrito Federal, que continuará sob o comando do governo local. No entanto, a defesa de áreas sob jurisdição de união, como a esplanada no Ministério, Praça Três Poderes e Residência Oficial, entre outros pontos sensíveis à capital, passariam a ser atribuição da Guarda Lulista. A mão amiga de Zé Múncio. Segundo noticiado pelo CBN, o projeto de criação de Guarda Nacional está na Casa Civil, mas estaria em banho-maria. Segundo o relato pela jornalista Vera Magalhães, o ministro da Defesa, José Múncio, teria interferido na tramitação da proposta de pedido que a ideia fosse retirada do chamado pacote da democracia de Lula. Pacote da democracia. Ter a guarda lulista. Me lembra muito Chávez, Maduro e companhia. O Putin da Rússia. A segurança pessoal do presidente da República hoje é feita pelo Polícia Federal, não mais pelos militares do Gabinete da Segurança Institucional. Segundo Lula, há uma crise de confiança com os militares. Sobre essa crise de confiança, Lula afirmou a respeito dos atos de 8 de janeiro. Teve muita gente convivente. Teve muita gente da PM convivente. Muita gente das Forças Armadas aqui de dentro convivente. Eu estou convencido que a porta do Palácio do Panalto foi aberta para essa gente entrar, porque não tem porta quebrada. Ou seja, alguém facilitou a entrada deles. Deixa eu ajudar o Lula. Lula foi o G. Dias. O G. Dias, nós temos vídeos que mostram que o G. Dias facilitou a entrada geral. Foi o G. Dias que facilitou. Galera, é aquela coisa que a gente fala. Se é ruim com as Forças Armadas, é muito pior sem as Forças Armadas. Todos os países comunistas, países fascistas, eles criaram uma guarda pessoal. Eles criaram uma guarda lulista, uma guarda putim, uma guarda chavista, uma guarda de Maduro. E a guarda de Maduro, muitas pessoas dizem que tem até o pessoal do Wagner, aquele pessoalzinho lá da Rússia. Ou seja, é complicado. Você vê no Irã, você vê em todos esses países fascistas, que você verá uma guarda pessoal. Ou seja, uma guarda ideológica. Então, isso é muito ruim para o Brasil. Então, eu vejo no Brasil, e nosso canal é um canal equilibrado, o que acontece? Eu vejo muito o 8 e o 80. A pessoa que é, é, viva Forças Armadas, vamos voltar às portas dos quartéis, vamos pedir... Isso aí é o 80. Não tem o menor sentido você estar na porta do quartel nesse momento. Não tem o menor sentido você estar esperando ainda, depois de oito meses, que as Forças Armadas faça algo. Isso aí é coisa... O cara está perdido. Do outro lado, você tem o cara que quer que a Força Armada acabe. Ou seja, vocês dois estão errados. Por quê? Se a Força Armada acabar, aí o Brasil vira comunismo. E você, na porta do quartel, vai fazer o quê? Está passando o tempo, está passando o fome, está passando o frito, está passando o calor, e não vai adiantar de nada, porque nunca adiantou, não vai adiantar agora. Agora, o que nós temos que ver com as Forças Armadas, é o seguinte, as Forças Armadas continuam sendo uma das maiores Forças Armadas do mundo, uma das Forças Armadas mais fortes do mundo, mais poderosa do mundo. E o que o Lula teme são as Forças Armadas. E uma das coisas que o PT falou foi, eles se arrependeram que eles não conseguiram impenetrar as Forças Armadas e conseguiram manipular as Forças Armadas. Então, não faça o trabalho do Lula. Ah, Fábio, mas eu me sinto traído pelas Forças Armadas. Tá, você se sente traído, mas se você for para cima das Forças Armadas, aí o Lula vira todo poderoso. Você quer o Lula todo poderoso? Não. Então, apoie as Forças Armadas, mas no limite que você possa atuar. Ou seja, a gente não quer uma guarda lulista. Nós não queremos que venha sucatear as Forças Armadas. Nós queremos que as Forças Armadas estejam fortes, porque se houver uma tentativa de golpe do próprio Lula para transformar o Brasil no comunismo, as Forças Armadas não irão permitir como não permitiram no passado. Tá bom? Então, essa é a visão. O que aconteceu, aconteceu. Vamos olhar para frente. Deus abençoe todos vocês. Não esqueça de que seis da manhã estamos juntos todos os dias e eu queria convidá-los a entrar para o meu novo canal. Eu tenho um canal novo que eu estou botando cortes. Você fala, 20 minutos, 30 minutos, é muito tempo. Eu preciso vídeos curtos de cinco, no máximo sete minutos. Então, no meu canal, o outro canal que eu tenho, que é o canal Dedo na Ferida, você terá vídeos de cinco a sete minutos e às vezes algumas lives de uma hora. Mas a maioria dos vídeos, são vários vídeos, são cortes desse canal, eu vou colocar lá para facilitar você a compartilhar com amigos e tudo, tá bom? Eu vou colocar no primeiro comentário, eu vou colocar o vídeo, o link de um vídeo. Você assiste aquele vídeo e compartilha aquele canal se inscreva e dá essa força para a gente, tá bom? Tchau, tchau. Te vejo amanhã às seis da manhã ou hoje à noite com o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.